Música Esse vídeo bombou nas redes sociais Música Gladysson de Souza tem 28 anos Aos 4 foi vítima de erro médico E desenvolveu a síndrome de Stevens-Johnson Provocada por uma reação severa A um medicamento que resultou Na perda de 96% da visão Mas a história não é sobre dor Muito pelo contrário Felicidade, né? A palavra é a felicidade que eu tenho Atendendo ao convite da FluTV Para visitar a sede histórica das Laranjeiras Gladysson participou do Flutur Acompanhado pelo pai, seu Rui Pelo primo Diego E pelo irmão Jonatas Um dos principais responsáveis Pela paixão de Gladysson pelo Flu Eu sou tricolor desde 95 Do gol de barriga do Renato Gaúcho Eu tinha 5 anos de idade Aí eu sempre tive esse amor Para o Fluminense, para a torcida Achava a torcida muito bonita Gostava de ver os jogos Aí ele ficava olhando assim Ele era muito pequeno ainda Eu não entendia, né? Aí quando ele começou a entender o futebol Eu já fui começando já plantando a sementinha para ele Botava o jogo Mostrava a música de torcida Aí ele foi se empolgando Aí virou tricolor Virou tricolor fanático Acompanha todas as notícias, né? É Eu digo que ele é quase um assento de formação do Fluminense Que eu pergunto e ele já sabe de muita coisa Tudo que rola é só perguntar para o Gladysson Contratação É Jogador que se machucou É Suspensão Suspensão Jogos que vai acontecer É o que pede a tricolor, né? Emocionado, Gladysson tocou em cada conquista tricolor Com a propriedade de quem pode sentir a textura de um sentimento E ver com o coração o que os olhos não são capazes de alcançar Hora de transbordar alegria e provar que Entre tricolores, as diferenças desaparecem e viram apenas um grande sentimento É muito gratificante, né? De estar perto deles comemorando um gol ou cantando uma música Isso é de momento muito, muito, muito feliz para mim A gente vai para a Calaná para ser feliz e se divertir Da sala de troféus para o campo Com direito à surpresa O Fluminense presenteou o Gladysson com uma camisa personalizada com seu nome em braile Devidamente fardado com a armadura tricolor O guerreiro comemorou com a família um dia para ficar na memória Vamos para cima a fusão O guerreiro comemorou com a família um dia para ficar na memória Vamos votar o que eu venho com essa nação Vamos! Vencer! 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 Vencer!